Agora é a vez do Colorado. O Inter Nacional joga na quinta-feira aqui em Porto Alegre. O último resultado foi muito importante para os objetivos do clube. O técnico Zé Ricardo promoveu alterações táticas e individuais que deram resultado. E agora o Inter está enxergando o G4 cada vez mais perto. Em seu primeiro jogo no comando do Inter, Zé Ricardo deixou uma impressão positiva. Após a vitória de 3 a 2 sobre o Bahia, o que mais chamou a atenção foram os testes realizados no jogo. E essas pequenas mudanças foram percebidas por cada jogador. Claro que ficam algumas coisas em, vamos dizer assim, uma certa insegurança. Como tem pouco tempo de trabalho para fazer num jogo, claro que o jogo é bem diferente do que é o treinamento. Vamos dar mais um tempo aí com esse prosseguimento aí que já de cara foi bom. Em 13 dias não tem como mudar muita coisa. Acho que a gente tentou manter a nossa forma de jogo. Claro que ele veio com as ideias dele e nos ajudou bastante também. Mas a gente já tinha um modelo de jogo, a gente tentou manter isso e acho que deu certo. As alterações ocorreram do meio para a frente. Com as entradas de Neilton, Guilherme Paredes e Wellington Silva. O trio teve a missão de suprir as ausências de D'Alessandro e Patrick. E também de Nico Lopes, que perdeu a titularidade. Sabia que eles podiam me dar um volume muito grande ali pelo lado direito do campo. Mas quem já era titular e seguiu no time principal é o lateral direito Heitor. O jogador tem apenas 18 anos e se adaptou aos trabalhos do novo técnico. Ele pediu pra mim jogar mais por dentro, do lado lindoso ali, com uma saída de 3. Em alguns momentos de jogo, não sempre. Claro que é natural do lateral ficar aberto, procuro também ouvir bastante ele. Mas é o que ele me passou, é primeiramente defender e depois atacar. O Colorado enfrenta o Atlético Paranaense, na quinta-feira, no estádio Beira Rio. Após ter trabalhado com portões fechados na tarde de hoje, será mais uma oportunidade para Zé Ricardo se aproximar do G4.